Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, um caminhoneiro que conduzia uma carreta carregada com biscoitos, infelizmente veio a óbito em um acidente neste sábado dia 5. O caminhão que ele dirigia tombou na BR-230, próxima à comunidade de Novo Paraíso, na zona rural do município de Placas, no oeste do Pará. De acordo com informações da polícia, populares informaram que a vítima, identificada como André Henrique Alves Ribeiro e natural de Anápolis, em Goiás, seguia no sentido Rurópolis-Santarém, quando perdeu o controle do veículo por volta de 3 horas e 20 minutos. Deve ser 3 horas e 20 minutos da madrugada. Ainda de acordo com a polícia, o caminhoneiro ficou preso às ferragens e ainda chegou a ser socorrido por profissionais de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, veio a óbito ainda no local do acidente. Policiais da Polícia Rodoviária Federal e uma guarnição da Polícia Militar estiveram no local do acidente. O caso foi registrado na delegacia de Rurópolis, que solicitou a remoção do corpo junto à Polícia Científica de Santarém. O corpo da vítima foi transladado para Anápolis, em Goiás, onde a família realiza os procedimentos de velório e funeral. E segundo informações que eu recebi do meu amigo Buda, ele me mandou até um áudio, onde estava dizendo o seguinte, que o caminhoneiro, infelizmente, na hora que tombou a carreta, uma das pernas dele foi, infelizmente, amputada por esse guardrail aí. Ele ainda conversou com os colegas, né, que tentaram socorrer ele, mas não teve jeito porque ele estava preso. E quando a equipe médica chegou, a enfermeira chegou, com poucos minutos, o caminhoneiro, ele veio à óbito. E aqui expressamos todos os nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos do caminhoneiro, que partiu de uma forma tão trágica. Agora vamos ao próximo caso. Pessoal, estou trazendo dois casos aqui para vocês, apesar de serem diferentes, um é uma tentativa de assalto a uma carreta dos correios, e o outro caso é de um motorista que foi flagrado aí, fazendo zig-zag na pista, ou melhor, trafegando com o caminhão em zig-zag, tentando fazer uma ultrapassagem, colocando a vida de todo mundo em perigo. Então vamos fazer o seguinte, o primeiro caso, como eu disse, é o da carreta, eu vou pôr a reportagem original aí para vocês. E ao final dos dois vídeos, eu volto aqui para a gente bater mais um papo. A polícia procura por oito criminosos que assaltaram hoje de madrugada um caminhão dos correios. O crime foi na região do Trevo, do Cariri, próximo à cidade de Cachoeira do Pajeú. Policiais rodoviários de Itaubim, no Vale do Jequitinhonha, chegaram a encontrar os oito assaltantes que ainda mantinham os dois motoristas reféns. Os criminosos faziam o transbordo da mercadoria para outros veículos, mas eles acabaram reagindo ao cerco policial e atiraram. Os policiais revidaram os tiros e os bandidos conseguiram fugir nos carros onde estavam guardando as mercadorias roubadas. Na fuga, eles abandonaram a carga e os motoristas que estavam reféns. Toda a carga que seria roubada juntamente com o caminhão foram apreendidos e entregues à polícia civil de Pedra Azul. Os dois motoristas não ficaram feridos. Aí, Billy, esse cara aí tá muito louco, ó. Esse caminhão aí tá jogando pra tudo que é lado. Jaguarão, pelotas. Olha aí, ele tá atirando todo mundo. Meu ouvido tá sujo, bateu um passarinho. Que loucura. Não dá pra ver a placa, né? Não quero chegar muito perto dele. Olha aí, 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 olha aí. Pois bem, pessoal, mais uma vez lamentamos o falecimento aí do jovem caminhoneiro, né, de 28 anos, residente lá em Anápolis. E quanto a esse outro caso aí do caminhoneiro que estava fazendo o zig-zag na pista, segundo a reportagem, ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, que foi constatado que ele tem 50 anos de idade, se recusou a fazer o teste do bafômetro e, por isso, levou uma multa de quase 3 mil reais. Agora, esse caso da Carreta dos Correios, vocês já sabem, né? Ali próximo ao trevo da BR-116, BR-251, ali no Cariri Mineiro, saída ali pra Cândido Salles, aquela zona é uma zona de perigo, todos nós sabemos. O que está faltando ali é um policiamento mais ostensivo, porque é do conhecimento de todos, inclusive da polícia, que ali acontecem várias tentativas de assalto, vários assaltos a caminhoneiros, e não é de hoje, não. É um problema que já vem há muito tempo preocupando a todos que trafegam pelaquela região. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.